A palavra de Deus para hoje, dia 20 de janeiro, Hebreus, capítulo 12, versículo 3. Pensai, pois, naquilo em que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Veja só, não se inquiete, mas espere no Senhor. Esse é o segredo. Se você deseja fazer a vontade de Deus, ore e espere que Ele virá ao seu encontro. Então, não desanime. Quando você se sentir solitário, quando a tristeza tomar conta do seu interior, não se entregue ao desânimo. E aproveite esse estado de espírito para refletir sobre a sua própria vida. E com toda certeza, você verá que perto de você, existe alguém doente, tanto física como espiritualmente. Alguém que precisa de uma palavra. Alguém que precisa de uma visita. De um sorriso seu, fraterno, amigo. Então, é a oportunidade que o Senhor está dando a você para praticar a caridade, o amor. Pense nisso e tome posse. E agora, faça um instante de silêncio e converse com o Senhor que está ao teu lado. Apresente a Ele aquilo que está dentro do seu coração. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que você tenha um dia muito feliz, na graça do Senhor. Um grande abraço.